Do ponto de vista do timing e do processo todo necessário para passar pelas aprovações regulatórias e concorrenciais, quando nós fizemos o nosso plano, nós conscientemente, sabendo que uma das possibilidades era, sim, a venda para concorrentes, nós fizemos um timeline de projeto para poder fazer os nossos modelos de negócio em relação à entrada de caixa, em relação à manutenção da operação, em relação à venda, que era, ele considerava o prazo máximo de aprovação regulatória e concorrencial, ou seja, ele considerava um prazo regulatório de mais ou menos 11 meses, tá? Então, uma vez assinada a operação, o nosso plano considerava ir 11 meses para frente para ter essa conclusão de operação, o que cairia no último trimestre de 2021. Então, nesse sentido, caso o processo se estenda, ele vai se estender até o máximo da sua aprovação regulatória, que são 11 meses, na sua aprovação concorrencial, desculpa, que são 11 meses. Regulatória normalmente acontece um pouquinho antes. Então, isso estava contemplado no nosso plano, nós não acreditamos que exista a possibilidade de passar dos 11 meses. Obviamente, uma vez que se atingiu a chamada condição de stalking horse, ou seja, uma proposta preferencial já definida durante a assembleia, o grupo dos bidders que fez a proposta vinculante, que acabou tendo essa condição, que foram as três operadoras, já começou a sua atuação até mesmo de interação com a agência de concorrência para poder, eventualmente, encurtar esse processo. Obviamente, ele é um processo que deve ser um processo complexo, porque ele envolve, como você mencionou, três concorrentes adquirindo um quarto. Mas aqui, deixa eu fazer uma segunda observação ainda em relação à tua primeira pergunta. Não necessariamente o processo de três competidores adquirindo um quarto é pior ou melhor do que você ter um sozinho comprando um quarto, ou você ter dois comprando um. Porque, na prática, a grande discussão aqui é a discussão de qual é o equilíbrio resultante de mercado que se sucede a uma operação como essa. Se ele é um equilíbrio no qual existe competição, e certamente nesse caso aqui ele será um equilíbrio onde existe competição, você tem um tipo de tratamento. Se ele fosse um equilíbrio, por exemplo, que criasse um duopólio ou criasse um líder muito destacado, aí você começa a ter mais dificuldades de remédios e de aprovações. Então, nós acreditamos, e nós somos neutros nesse caso, obviamente o processo ainda não está concluído, nós temos um leilão que vai acontecer até o final do ano, pode ser que exista uma outra proposta que acabe sendo vencedora, mas nós acreditamos que não existe impedimento para a operação. O que existe é um prazo de análise minimamente mais longo, mas ele está considerado no nosso cronograma, tá? E aqui, hoje, infelizmente, eu ainda não posso usar o E-Fibra em São Paulo. Eu estou em São Paulo hoje, então não estou usando o E-Fibra. Vou viajar para o Rio hoje à noite, tinha algumas reuniões aqui, então eu estou fazendo com o que tem. Mas o Rio, certamente, não teríamos esse problema. mesmo, mas de qualquer maneira, então nós temos essa previsão de cronograma considerada no nosso plano. Em relação à segunda pergunta, que é a pergunta do 5G, até que a operação esteja concluída, ou seja, fechada, aprovada, fechada, as operações todas se comportam de maneira absolutamente independente, exatamente como se comportam hoje. Ou seja, nós consideramos participar do 5G, vamos entrar na disputa, vamos fazer a nossa análise do que vale a pena comprar, podemos olhar para o 5G tanto do ponto de vista móvel quanto do ponto de vista fixo e, caso a operação se consume lá na frente, nós teremos algumas alternativas, desde abrir mão de licença ou de vender a licença ou de mesmo manter a licença para uso só na tecnologia móvel. Lembrando aqui que o 5G, ele tem uma característica interessante, que diferentemente das outras tecnologias, ele permite um uso bastante eficiente de FWA, que é a tecnologia Fixed Wireless Access, que é você prover tecnologia de acesso fixo com tecnologia sem fio. Então, a nossa participação, ela independe desse processo, ela acontece como se o processo não existisse. E, obviamente, lá na frente, se toma uma decisão, uma vez fechada uma transação, de que rumo a gente segue com essa participação. Vamos lá, agrupamento de ações também é uma medida técnica, tá, gente? É uma medida técnica que vocês sabem que uma vez que uma ação negocia abaixo de R$1,00 durante um período grande, você tem um período de cura, que é um período de seis meses, para poder não só apresentar um plano de recuperação, mas para mostrar que consistentemente a empresa voltou a negociar acima de R$1,00. Esse período, para nós, no ano passado, ele aconteceu, então ele disparou, nós recebemos a notificação de que deveria existir esse período de cura, esse plano de recuperação. Nós mencionamos que a companhia tinha um plano muito claro para recuperar o valor das ações, que passava pelo plano estratégico, que passava pela venda de ativos, que passava pela realização de uma segunda Assembleia Geral de Credores, e que certamente isso tudo ainda estava combinado com um período de pandemia, e que nós tínhamos a absoluta clareza de que uma vez a companhia expondo o seu plano e começando a executar, o patamar de negociação das ações certamente superaria a barreira do R$1,00 novamente. E foi o que aconteceu, vocês têm visto isso, nós acreditamos que apesar de ter se recuperado bastante em relação ao seu mínimo durante o ano, é um papel que ainda tem um potencial de valorização do nosso ponto de vista, porque nós estamos fazendo muita coisa pela companhia, então nesse sentido, tecnicamente já não haveria necessidade de grupamento. Do ponto de vista estratégico, aí obviamente isso vai depender da evolução da própria separação estrutural que nós estamos fazendo. Então uma empresa de infraestrutura, naturalmente, mais para frente, poderia inclusive ser candidata a um IPO, a empresa remanescente, empresa listada, ela dependendo dos volumes, dependendo da consistência de performance, se poderia tomar uma outra decisão, mas não existe decisão de grupamento hoje, não existe nem necessidade, nem decisão. E a outra pergunta, Felipe, antes de eu passar aqui para a sua vez de fazer pergunta, é só fazer mais uma que também foi frecuada.